Música Nasce hoje a nova English Talk Rio Preto, que é uma escola diferente de tudo que você já viu, né Daniel? Ela é diferente porque ela tem um sistema diferente de ensino, que é pra... A moçada hoje ela é muito visual e ela atinge ali, né? Naquilo que a moçada gosta mesmo, o visual. É, é isso mesmo, a English Talk traz uma metodologia bastante diferenciada, com bastante qualidade e ela atende essa dinamicidade hoje do mundo, as pessoas são bastante... Tem bastante atividade, pouco tempo e a gente tem uma metodologia que é o blended learning, que a gente conjuga o offline e o online. Então nós temos a aula hoje via internet, então o aluno pode fazer ou aqui mesmo na escola, ou da sua casa, ou do seu trabalho, ou onde quer que ele esteja naquele momento. E depois que ele faz a aula teórica, ele vem fazer a parte prática na escola, a conversação, o foco na prática do idioma. Então é uma metodologia que traz desde a primeira aula do aluno, a prática para o contexto. Então é algo que vem agregar ao nosso portfólio. A gente já tem uma metodologia bastante reforçada, em foco comunicativo, em oralidade, que a gente vem fazendo há 15 anos com a CCLI. E hoje a Talk traz uma relação custo-benefício excelente para quem quer começar um curso de idioma, para quem quer ganhar fluência e fazer um curso rápido de 18 meses, com foco em conversação, e que ele consegue fazer uma hora em qualquer lugar que ele estiver e uma outra hora na escola, com o professor, com orientação, com uma abordagem também personalizada, que é a nossa cara, que é a nossa marca. Bom, Marcos, mas é você que vai tomar conta aqui, né? E você já me contou o que você está fazendo. E quando eu comecei aqui, porque o Daniel, você sabe, ele fala difícil, eu falei que é aquilo que é a cara do jovem, que é visual. E você disse que está amando. É isso, né? É aquela aula feita para o jovem, né? Com certeza. Eu acho que o diferencial da English Talk é essa parte online, né? Que o aluno faz em casa, de onde ele estiver. Um game, se você me contou. Um game, a plataforma é super interativa. Então o aluno, ele fica completamente ligado na plataforma. E com isso, ele vem para a conversação aqui presencial. Então ele consegue unir as duas partes. Online em casa e a parte de conversação também aqui com o nosso professor. Bom, mas eu não quero excluir ninguém. Porque eu disse que é para jovem, mas ao mesmo tempo eu cheguei para ele e falei assim, mas está cheio de véio antenado também, né, Marcos? Com certeza. Nós temos já alunos hoje, acho que nós temos alunos com 70 e poucos anos já. Então é uma onda que está pegando todas as idades. Então tem o pessoal com mais idade que fica em casa, às vezes sem saber o que fazer. Eu não tenho o que fazer procurando coisas novas para fazer. E ele se identifica muito com essa parte online. Então de jogos, de fazer um curso online, que ele faz a hora que ele quer, ele tem o tempo que ele quer. Então é um público também novo que a gente está captando bastante. Espalhado pelo Brasil inteiro. Nossa parceria com o grupo Prepara, hoje o Malvedu, ela é de longa data. A gente prestou muita consultoria para o grupo desenvolvendo produtos. O próprio Rogério foi nosso cliente na CCLI. E foi lá que realmente ele percebeu, porque ele é uma pessoa super antenada, é uma pessoa com uma visão de negócio excepcional. E ele percebeu uma possibilidade de explorar no franchising, uma pegada realmente inovadora na área de idiomas. e com o que a gente tinha de melhor no nosso ambiente. Porque hoje, com o movimento da Malvedu, com tantas marcas dentro do portfólio, eles não operam mais as pilotos. E aí a CCLI foi convidada para operar as unidades de pilotos de todas as marcas de idiomas do grupo. Você já inaugurou duas, né? Já inauguramos a Pingos English para crianças de 3 a 8 anos, a Yander para adolescentes de 9 a 16 anos. Agora, super importante que nós não falamos, essa aqui é para maiores de 18. Isso, e eu já toco que é para 16, 17 anos, 25, 26, 30, não tem limite, né? Mas o foco é esse público jovem, antenado, que quer e precisa e valoriza essa mobilidade. Um sucesso e um sucesso para você, Marcos, que é você que fica por aqui, né? Obrigado, Malu. E esperamos encontrar vocês mais vezes aqui. É isso aí. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.